Acerete emeite chuvá, dez dias de arrependimento. Continuando, não é? Costumes dos dez dias de arrependimento. Por Colel Rio, Halaká Diária, Avino Malqueino, durante os Acerete emeite chuvá, dez dias de arrependimento e conserto, costuma-se acrescentar nas orações Saharit e Minrá, o trecho Avino Malqueino, uma oração especial, na qual, como o próprio nome indica, nos dirigimos a Elohim por meio do tratamento nosso pai, Avino, e ao mesmo tempo nosso rei, Malqueino. Portanto, Avino Malqueino, ou Avino Malqueino, Avino Malqueino, significa nosso pai, nosso rei, Baruaceno, mesmo quem não tem condições de rezar em um Miniam, deve recitar Avino Malqueino individualmente, costuma-se da mesma forma acrescentar o Salmo 130 na Tefilá Sharrarit, depois da Brahá, Istabar, ou da bênção, Istabar, Shabbat Shuvá, o Shabbat entre Hiroshi Hashanah e Yom Kippur é chamado de Shabbat Shuvá, que é o próximo Shabbat, por sinal. Em nome da Haftará, lida, depois da Torá, que se inicia com as palavras, Shuvá, Istoel, Adiashem, Elokecha, retorna, Istoel, até o Eterno, Teu Elohim. Shuvá, Istoel, Adiashem, Elokecha, retorna, Istoel, até o Eterno, Teu Elohim. Ou, Shuvá, Istoel, Adi, Yahu, Elokecha, ou retorna, Istoel, até Yahu, Teu Elohim. Baru Asseam, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, vamos seguir. Este Shabbat é o primeiro do ano, e ao aceitar, desculpem, este Shabbat é o primeiro do ano, e o anterior, ao Yom Kippur, é o primeiro do ano espiritual, diga-se de passagem. Portanto, cada pessoa deve procurar cumprir com exatidão as Halahot Shabbat, sabendo, ou celebrando, com refeições especiais, se alegrar, estudar Torá, a cada instante, e sentir a santidade deste dia sagrado. Por tudo isso, é costume que um rabino faça uma prédica mais prolongada do que o normal, incluindo palavras de ademoestação relacionadas a Tishuvah, e ao cumprimento de mitzvot, mandamentos, visando despertar o seu público para o arrependimento, o conserto das transgressões, e a aproximação ao Todo-Poderoso. O acendimento de velas é uma mitzvah acender velas em honra a Yom Kippur. Embora seja um dia de jejum, deve-se acendê-las no local onde normalmente são realizadas as refeições. Este ano, a bênção do acendimento de velas é a ser que deixando bem-mitesvotável, ve-tisvano, le-had-lique, ser, repetindo, a ser que deixando bem-mitesvotável, a ser que deixando bem-mitesvotável, ve-tisvano, le-had-lique, ve-yom, a Kippurim, que nos santificou com suas mitzvotas e nos ordenou acender a vela de Shabat e Yom Kippur. Baru-A-Séam, Baru-A-Bá, bendito seja o nome, bendito seja. E foi daí que a igreja católica, apostólica, romana, a igreja católica, a igreja romana, a igreja de Roma, acende velas, como tem algumas denominações protestantes, das filhas de Roma, denominações evangélicas, que acendem velas também, está certo? Para dizer que não, então vamos citar exemplos, a igreja episcopal anglicana de Brasil, então acende vela, mas por quê? Baseado nos costumes do nosso povo, Baru-A-Séam, Baru-A-Bá, bendito seja o nome, bendito seja. Em seguida, recita-se a Abraham, ser-re-re-yanu, depois da qual se iniciam as proibições no dia sobre a mulher que acendeu as velas, ou seja, ela deve se certificar de que a Baru-A-Bá-Sé-Re-yanu seja recitada depois que a vela já tenham sido acesas, olha lá, não é? É, bendito é o nosso Elohim que nos concedeu vida até a presente época, olha que coisa linda, gente, Col-Nidrei, a oração Col-Nidrei que abre as orações de Yom Kippur é muito importante e significativa no sentido de adentrarmos a este dia sagrado, livres do grave pecado do não cumprimento de promessas e juramentos, né? Há diferentes costumes quanto ao horário da recitação de Col-Nidrei, há sinagogas que fazem questão de encerrar Col-Nidrei antes do pôr do sol, recebendo a santidade no dia com a recitação da Abra-Rá Se-Re-Re-yanu ou Se-Re-Re-yanau, né? Logo ao fim de Col-Nidrei nas comunidades ou sinagogas que o recitam após o pôr do sol, as pessoas devem declarar verbalmente eis que recebam sobre mim a santidade de Iom que puriam antes do pôr do sol. Baru-Asel, Baru-Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. os homens que colocam Talit, né? Na Tefilá de Saharit, né? Col-Nidrei todos os dias do ano devem colocá-lo também à noite de Yom Kippur. Antes do pôr do sol para que possam recitar Abra-Rabá sobre esta mitzvah, pois se o colocarem após este horário não poderão recitá-la nas sinagogas ortodoxas, tá certo? Do judaísmo ortodoxo. Mas na nossa pode, tá certo? nós não vemos nenhum problema em colocar o Talit à noite, tá bom? Mas respeitamos também o costume, né? De muitas sinagogas, né? Tradicionais do nosso povo. Baru-Asel, Baru-Rabá, apenas uma posição da nossa sinagoga, tá bom? Apenas isso. Não vemos nenhum problema em colocar o Talit à noite, tá? Muito embora a oração já foi feita durante o dia, não é? Baru-Asel, Por favor. É só pôr, não é? Meu Pai do Céu, né? Aqueles que se sentirem melhor, né? Colocando antes do pôr do sol, fiquem à vontade ou no máximo do pôr do sol. Baru-Asel, repito, não vemos, não vejo particularmente nenhum problema nesse sentido, tá? Então, preparações para Ionkipô. Há um costume difundido de vestir somente roupas brancas. em Beiyonkipur, em Yonkipur, em dia de perdão, em uma alusão aos Malahim, ou anjos, aos quais nos assemelhamos neste dia sagrado. Olha só, né? Nós temos o Kitel, né? que se chama o pano de saco, né? Que é o pano base, né? Todo de linho, né? Baru-Asel, Baru-Rabá, para esta ocasião, né? Surgiram que os amados Arrim, Verraverotos, bem Arrússua, né? Os amados irmãos e irmãs em Arrússua, né? Adquiram estes produtos, né? Na Sefer, né? Na internet, tá certo? Como Kipá, né? Borrara, Boné, né? Bonés, né? Masculinos e femininos, né? Talitote, ou mantos, ou chales sagrados, ou mantos sagrados, ou chales sagrados, né? Talitote, Gedolinha, mantos sagrados, né? Os grandes mantos, né? Os grandes chales de oração, né? Os grandes mantos de oração, né? Talit, Gedolinha, as mulheres também costumam, também, não estou ganhando nada por essa propaganda, ok? Bom, só registrando, né? Então, temos na loja Sefer, que também tem na internet, ou na própria internet, tá bom? Então, é a cobertura para os homens e as mulheres, né? Porque, conforme o nosso sábio Rabino, os homens ou as mulheres com a cabeça descoberta perante Elohim, é como se estivessem nós, ok? E nós queremos proficuamente, tá bom? Temos todos esses nossos estudos em o nosso canal, tá certo? É, o estudo do véu, né? Para as mulheres, né? E a cultura masculina, né? Que põe Rabinha, Rousseff, vai ver lá. As mulheres costumam também vestir roupas brancas, evitando, em especial, se enfeitar com joias refinadas de ouro ou demais matérias preciosas para demonstrar o temor do juízo relacionado neste dia. Olha só, gente, no Yom Kippur, que, repito, não é festa, é um dia de contrição, de fazermos uma reflexologia profícua de nossas vidas, tá certo? Então, não devemos usar couro, né? Não é? nos sapatos, nos cintos, não é? joias, anéis, quanto mais simples, melhor, tá bom? Porque é um dia de resignação e busca espiritual da face do Todo-Poderoso, metaforicamente falando, ou mesmo, então deve-se estender uma toalha branca sobre a mesa da sala de jantar, mesmo que não haja refeições neste Yom ou dia, denotando a honra ao mesmo, por meio da limpeza e arrumação especial da casa, convém lembrar que as atividades proibidas de serem realizadas no shabat são igualmente proibidas em Yom Kippur, além de cinco proibições específicas deste dia, tá? Tá bom, vamos lá, vamos seguir. Shemitat, Kessafim, remissão monetária, percebendo que os ricos evitavam emprestar aos pobres durante a Shenat Shemitah, né, o ano shabático, né, pelos motivos explicados, né, ou explicitados, né, Bihalachot ou Nashalachot anteriores, Hillel Hazakem ou Hillel Hazakem constituiu um documento chamado Prusbul, em vigência atual possível somente pelo fato de Hashemitat, Kessafim, remissão monetária de dívidas ser obrigada por decreto aos sábios, né, derabanam, pois, se fosse ainda uma obrigação de Torá, né, de Oraitá, o Prusbul não teria validade. Com base em um versículo de Torá, Talmud explica que Hashemitat Kessafim só ocorre com dívidas entre pessoas físicas. O Prusbul é, portanto, basicamente um documento pelo meio do qual o transfere ao final da Shat Shemitat para um Beit Dien tribunal rabínico as dívidas de seus devedores documento este assinado por duas testemunhas né, assinado por duas testemunhas idôneas é Dien queixerim, né, testemunhas puras, né, fazendo assim com que os devedores passem a dever ao tribunal suas dívidas assim não são anuladas e se mantêm. O costume hoje em dia é que depois de redigir o Prusbul cada pessoa empreste a seu próximo uma quantia pequena de dinheiro cumprindo por meio desta soma a mitzvah de Shemitah que se afirma quando o devedor vier devolver o dinheiro após o término de Shem de Shenat de Shemitah o credor dirá eu anulo esta dívida que você tem comigo se o devedor mesmo assim insistir em devolver pode fazê-lo como presente ou doação e não como o pagamento de uma dívida nota todos os interessados em reduzir o Prusbul de acordo com o decreto de Hillel deverão procurar um rabino para saber como proceder acerente emente chuvar os dez dias de arrependimento acerente emente chuvar dez dias de arrependimento então vamos lá que são os dez dias entre Rosh e Rosh Hashanah e Yom Kippur refletimos durante este período sobre nossos atos e tomamos decisões positivas para o nosso crescimento físico ou espiritual fortalecendo três pilares um o primeiro pilar ter chuvar arrependimento ou retorno dois segundo pilar ter filar prece ou ligação e três sedaká caridade justiça amordismo macê para os pobres etc shanatová omituká ruchani 5.783 leculhá ano bom e doce espiritual 2022 a todos bem arruduto notserish abet keneset beti avelohim em judaísmo messiânico de sinagoga beti avelohim guardamos os dois tanto o ano novo material de um do um como já falamos um de nissam a bíblia ou a vive o primeiro de um do primeiro mês de nissam a bíblia ou a vive há seis meses atrás portanto e o ano novo espiritual metafórico simbólico representativo de um de sete desse forte mês desse forte sétimo mês de tisreio pois representa a data que foram criados por adnã e arro lorim de seba outro a adam ve a rava né began eden né ou seja foram criados o adão e a eva no jardim do éden observando que o nosso povo possui ou guarda quatro anos novos né mas porém contudo todavia não obstante nós da sinagoga observamos dois anos anos novos o ano novo material que é o real mesmo foi há seis meses atrás dia 1 do 1 de 5.783 ou 1 de nissam de 5.783 1 de abib de 5.783 ou 1 de avib 5.783 há seis meses atrás portanto e o ano novo espiritual metafórico figurado simbólico representativo da criação de adão e eva no jardim do éden que doce que doce que doce e arro a que doce baru santo 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 e arro santo bendito seja ele amendo 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 assim seja amendo 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 assim seja amendo gaxean brahote chuva de bênçãos gaxean brahote chuva de bênçãos ou chuvas de bênçãos neste ano novo para todos pois estamos tivemos estamos em Yom Teruah no dia do clamor a festa das trombetas na sétima lua nova olha só porque Orochi Rashanah também é Orochi Rodas é como eu já falei então é a sétima lua nova do mês está festa de Yom Teruah também conhecida como a festa das trombetas esse ano de dois mil e vinte e dois irá cair ou já caiu né caiu no dia vinte e cinco e vinte e seis de setembro né no Molad nascimento da lua nova visível que é a lua nera a lua renovada o judaísmo rabínico celebra Orochi Rashanah novo de origem judaica babilônico a sétima lua nova ficou também conhecida como Yom Hadim que significa o dia do juízo observem bem é também conhecida como Ayom Yahu né o dia de Yahu em o poderoso diz ele assenta-se em seu trono para julgar seu povo e todas as nações este juízo se prolonga por dez dias e finaliza-se Beiyon Kippur em dia de perdão Oiyon Keparim dia das expiações ou dia dos perdões né Ayamim Ayamim Yahu os dias de Yahu são os dez dias entre um e dez de Tisrei pois é Laurinha é tão bom que nos concede repito dez dias para nos arrependermos né de nossos pecados contra a Torá pois o pecado é a transgressão de Torá então estes são os dez dias entre Oshirashanah e o ano novo né que é o ano novo judeu e o que pula o dia do perdão ou o dia da expiação né é que vai do dia um ao dia dez do dia um ao dia dez do sete ou do sétimo mês de Tisrei esse forte fortíssimo fortíssimo mês de Tisrei ou fortíssimo sétimo mês de Tisrei ou fortíssimo mês sete de Tisrei Baruacel Baruacel Baruabá bendito seja o nome bendito seja Ion Teruá vem a partir do seu próprio nome na escritura Teruá significa fazer um forte ruído fazendo soar um chifre né o sofá em Levítico vinte e cinco nove trombeta de prata é números dez cinco a seis cantando em oração salmos cem e um assim que provavelmente o propósito de Ion Teruá era aclamar a Iarro em oração o propósito de Ion Teruá era aclamar né ou seja aclamar a Iarro em oração com similar ideia normalmente expressada nos salmos como aclame ao eterno por voz de júbilo cantando os salmos quarenta e sete dois três a palavra né Teruá pode indicar vários metros de ruídos desde aclamar em oração como também fazer soar trombetas de prata números dez em todos esses atos a escritura nos escreve parte do da adoração que se rende a Iarro salmos cento e cinquenta o sofá se atrombeta emitir um som confuso quem se preparará para a guerra primeira coríntios quatorze oito sofá é um instrumento de sopro feito no chifre de carneiro na cultura hebraica o sofá é um instrumento sagrado deve ser tocado somente para o ajuntamento das congregações nas festas na convocação dos líderes nas viagens das tribos e nos tempos de guerra o sofá também pode ser tocado em tempos de adversidades para convocar o socorro e o livramento vindos de arro em tempos de guerra opressão enfermidade doenças batalha espiritual e na expulsão de sedia ou demônios o sofá foi usado na entrega de Torá no monte Sinai e será usado em dias finais para anunciar a vinda de Arrúxua Ramassia e o ajuntamento de todas as tribos de Israel seu povo espalhado pelos quatro cantos do mundo para a restauração e inauguração do reino eterno no ativo e avô o milênio ativo e avô o milênio há outros nomes dados à festa de Yon Teruá 1. Techuva arrependimento 2. Yon Teruá dia da explosão do sonido de forte do sonido forte das trombetas 3. Yon Hadiam o dia do juízo 4. Ameler a coroação do rei messias quando e como e quando tocamos o sofá então fazemos a coroação do nosso rei Yahu e Arrúxua pois Yahu Arrúxua é Yahu 5. Ayom azicaram o dia da memória ou memorial recordar sempre de Yahu pois Yahu sempre recorda de nós 6. O tempo da angústia de Yacov Efraim e Judá tem que deixar repudiar e guerrear contra Bavele as nações ímpias guerrearão contra Israel as dores de parto de Mashiach para gerar uma nova nação de Israel em meio às dores princípios das dores 7. A abertura dos portões de Arrúxelom do domo para as tribos de Israel subir e habitar a ressurreição 8. A ressurreição dos mortos dos justos 9. Sedequim a ressurreição dos justos 8. Sedequim Sedequim dia em que Assetam e seus demônios cediam Assetam vencediam Satanás ou Satã e seus demônios desconhecem vai pegar eles também de surpresa dia em que vai pegar as nações e seus sistemas de surpresa não terão tempo para nada sei lá pensa boas festas Iom Arricarom o dia da recordação é outro nome para Iom Teruá festa das trombetas Iom Teruá é conhecido como Iom Zicarom dia da lembrança Levítico ou Vaicrá 23-24 chamou dia o memorial Zicarom lembrança é um tema importante no Taná podemos ver através do exame das escrituras que Elohim se lembra de nós e que devemos lembrar de Elohim em todos os nossos caminhos há dois elementos de recordação a Elohim se recorda de nós Bereshit Gênesis 8191 165 1929 3022 Sefer Shemot Livro de Êxodo 2 24 25 3 1 6 2 5 32 32 aliás 32 1 3 7 11 13 14 Sefer Vaicrá Livro de Levítico 26 14 31 a 33 38 a 45 tudo no capítulo 26 Sefer Bemidba Livro de Números 10 1 2 e o 9 Sefer Terrilim Livro dos Salmos 105 7 8 42 a 43 112 6 Beemeth Elohim Em verdade Elohim tem um livro de recordações Sefer Shemot Livro de Êxodo 32 32 e 33 Sefer Malachi Livro de Malakias 3 16 a 18 Sefer Guiliana Livro do Apocalipse ou Livro das Revelações 3 5 20 11 a 15 e 21 1 a 27 Devemos lembrar de Elohim não é certo Sefer Shemot Livro de Êxodo 13 3 e 28 Sefer Devarim Livro de Euteronomio 7 17 a 19 8 18 e 16 3 Sefer Bemidba Livro de Números 15 37 a 41 Selah Medita O uso do Shofar e de Trombeta nas escrituras sagradas de Israel O Shofar Cifre de Carneiro e a Ratzot Serah que é a trombeta metálica sempre ocupou um papel de destaque na história do povo de Elohim no Tanah 1 a história foi dada a Israel como com o som de Shofar Sefer Shemot Livro de Êxodo 19 19 2 Israel conquistou na batalha de Jericho ou Jericho com a explosão de Shofar Sefer e a Rússua Livro de Josué 26 20 3 Israel será informado sobre o advento do Messias com o som de Shofar Sefer e Zerkariah ou Sefer e Zerkariah ou ainda Livro de Zacarias 9 14 e 16 4 O Shofar será tocado no momento da reunião dos exilados de Israel ao seu lugar Sefer e Shaiyahu Livro de Isaías 27 13 5 O Shofar foi soprado para sinalizar a Assembleia dos Israelenses durante a guerra Juízes Sefer Shof tinha o livro dos Juízes 3 27 2 Samuel 21 Sefer Shemuel Bet Livro de 2 Samuel 21 6 O vigia que estava sobre as muralhas de Arruchelão ou Jerusalém soprou o sofá Sefer e Resquiel Livro de Ezequiel 33 3 a 6 7 O sofá foi explodido tocado fortemente no início do ano do jubileu Sefer Vaicrá Livro de Levítico 25 9 8 O sofá é um lembrete de que Elohim é soberano Sefer Terrilim Livro dos Salmos 47 5 9 Cifre de Carneiro O sofá é uma lembrança do sacrifício de Avraham e de provisão de Elohim de um carneiro em um substituto Sefer Bereshit Livro de Gênesis 22 13 10 O sofá foi soprado para anunciar o início das Hagiam Festas Sefer B'midba Livro de Números 10 10 O sofá foi soprado para celebrar a lua nova a lua nera ela é 100% negra a lua negra ela não possui nenhum resquício de luz no córner inferior como costuma fazer o nosso povo que foi um costume babilônico isto ninguém vê né Berose Rassinah Sefer Terrilim Livro dos Salmos 81 de 1 a 3 11 o sopro o sopro deixa eu perder aqui espera lá ah sei 11 o sopro do sofá é um sinal para o chamado de arrependimento Sefer Yashayahu Livro de Isaías 58 1 12 o sopro do sofá anuncia o dia de Yahu Yahu ou Sefer Yahu Livro de Joel 2 1 terrível dia será o dia de Yahu 13 o sopro de sofá é soado no arrebatamento dos crentes na ressurreição dos mortos 1 Tessanolicenses 4 16 né Sefer Tessanolicen Aleph né o livro de 1 Tessanolicenses 4 16 14 e a Ruhana foi levado para o Shammai né ou para o domo né no livro da revelação Apocalipse né com o som do sofá Apocalipse 4 1 15 sete sofaruntos são tocados quando Elohim entrará juízo sobre a terra durante a tribulação né Sefer Guiliana livro do Apocalipse ou livro das revelações 8 9 16 o sofá foi usado para a coroação dos reis em Sefer Melechim Aleph livro de 1ª reis 1 34 e 39 Sela medita Sela medita o toque do sofá trombeta tequia convoca a congregação de Israel a subir e se apresentar diante de Yaho Elohim certo tequia convoca a congregação essa é a trombeta número 1 tequia convoca a congregação ou a sinagoga de Israel a subir e se apresentar diante de Yaho Elohim os toques de sofá trombeta 2 Sevarim chama atenção de Israel e o alerta a estar concentrado no trabalho de Yaho e jamais se distrair os toques do sofá trombeta 3 ter o ar é grito de guerra é clamor por salvação é suplicar por libertação é pedir socorro a Yaho dos exércitos contra os inimigos os toques do sofá agora trombeta trombeta 4 né tequia gedolá é se humilhar pedir e convocar que Yaho desça do chamai desça do domo ou desça do céu e se manifeste no meio da sinagoga congregação assembleia de Israel que doce que doce que doce que doce yahu a que doce baruhu santo 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 yahu santo bendito seja ele então vamos aqui agora tá certo vamos agora abordar um interessante tema tá certo vamos abordar um tema interessante baru assen baru rabá bendito seja o nome bendito seja então este tema interessante meus amados a rir que nós falamos aqui nos três pilares ou nas três colunas né nos três pilares ou nas três colunas tá certo é para os dez dias né baru assen baru rabá bendito seja o nome bendito seja agora agora já vai ser um pouco diferente tá certo porque não podíamos deixar de falar sobre este assunto e sobre este aspecto né que são os cinco pilares tá certo os cinco pilares doutrinários ou as cinco colunas doutrinárias ensinadas pelo judaísmo messiânico da sinagoga Beti Alonim baru assen baru rabá bendito seja o nome bendito seja então a sã doutrina baseada em seiscentos e treze mitos a torá a sã doutrina ou torote as leis sagradas né instruções sagradas a gente fala doutrina só para o pessoal entender melhor não sabe o que é torote esse tipo de coisa então para facilitar ok mas na realidade doutrinas né são torotes né leis ou instruções baseada nos seiscentos e treze mandamentos claro de torá então nós temos as cinco na realidade nós temos cento e vinte e dois são cento e vinte e duas sãs doutrinas né baseada nos seiscentos e treze mandamentos de torá mas dessas cento e vinte e duas doutrinas né ou cento e vinte e duas instruções cento e vinte e duas leis né a bem da verdade leis de torá extraídas de torá então nós temos cinco colunas doutrinárias principais ou cinco pilares doutrinários principais né a primeira a primeira delas né pra ser um judeu messiânico da sinagoga beth e ahueloim né precisa da primeira coluna da primeira doutrina né da primeira do primeiro pilar doutrinário da primeira coluna doutrinária né que é a primeira dela vamos ver agora achemote metim e ahu e a rússua os verdadeiros nomes e ahu e a rússua olha se pensa diferente por favor né fiquem à vontade para buscar um outro local barulhante falo muito respeitosamente né com amor tá mas aqui não é o lugar para quem não acredita tá certo nos verdadeiros nomes e ahu e a rússua os verdadeiros nomes e ahu e a rússua esta é a nossa primeira coluna doutrinária ou este é o nosso primeiro pilar doutrinário a segunda coluna coluna de número dois acreditamos também é importantíssimo que a pessoa creia na grande e a rússua é e a rússua pois o próprio eterno e a rússua e a rússua esteve aqui pessoalmente para nos proporcionar a sua e a sua e a sua salvação pois quando é lússua quer realmente ele manda recados por intermédio de malar ou por meio de anjos e profetas mas porém contudo todavia e não obstante quando ele quer ele faz pessoalmente então esta é a segunda coluna a elohut a elohinidade que a rússua é yahu então a terceira coluna ou terceiro pilar da sinagoga beti yahu elohin é a dicotomia holística ou poderíamos dizer bicotomia holística pois nós somos corpo e espírito e não somos corpo, alma e espírito como dizem ou como é afirmado pela maioria até do sistema religioso até do nosso povo tanto do cristianismo como do judaísmo pois quando falamos corpo, alma e espírito estamos fazendo a repetição ou seja é como se estivéssemos falando corpo, corpo e espírito ou alma, alma e espírito pois a nefes a gaf a gaf a gaf e a nefes no bom português a alma é o corpo ou o corpo é a alma então o que ocorre também uma grande lavagem cerebral exemplo quando assistimos ao filme onde alguém morre alguém comenta a essa altura sua alma já deve ter saído do corpo shaker mentira pois é impossível a alma sair da alma ou o corpo sair do corpo ou ainda a alma sair do corpo ou o corpo sair da alma pois a alma é o corpo o corpo é a alma chega de shakers chega de mentiras do sistema besta meia 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 da ordem mundial Baru Anxiano Baru Rambá bendito seja o nome bendito seja falo do sistema religioso em geral da ordem mundial ou seja ainda é o sistema religioso o sistema financeiro o sistema econômico tá certo o sistema político o sistema de comunicações da imprensa marrom mídia marrom jornalismo marrom da rede plim-plim a rede esgoto de televisão a rede lixo de televisão etc por sinal devemos tomar bastante cuidado archive ou agora cuidado nas eleições do próximo domingo dia 2 de outubro de 2022 onde estaremos escolhendo o nosso presidente da república federativa de brasil os nossos governantes ou governadores senadores deputados federais deputados estaduais pois devemos escolher os nossos políticos que defendam a nossa liberdade a liberdade de expressão etc inclusive das redes sociais como usamos lembrando sempre que hoje falamos de política para que amanhã possamos falar de aruxua lembrando também do sistema besta666 da ordem mundial comunista socialista progressista progressiva de esquerda lembrem-se do não saia de casa agora dizem que foi não saia de casa se puderem uma vírgula que foi não saia de casa se puderem foi não saiam de casa e pronto não saiam de casa mesmo nos proibimos nos proibindo de ganharmos o pão de cada dia em plena pandemia quando mais necessitávamos de ganhar dinheiro para podermos comprar remédios para os nossos filhos para nossa família familiares amigos e vizinhos barulhacel barulhabá bendito seja o nome bendito seja então vamos seguir a quarta coluna ou a quarta coluna doutrinária ou o quarto é o quarto pilar tá certo doutrinário né a quarta coluna doutrinária ou o quarto pilar doutrinário barulhacel barulhabá bendito seja o nome bendito seja amém ve amém 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 assim seja amém poderoso rei fiel poderoso rei leal amém ve amém 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 assim seja amém barulhacel barulhabá bendito seja o nome bendito seja amém amém ve amém 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 assim seja amém então olha são muitos obstáculos né para alcançarmos o domo né vocês estão pensando que o domo é perto não o domo é longe tá bom mas não é tão longe quanto dizem né então vamos para a quarta coluna doutrinária né ou o quarto pilar doutrinário né da sinagoga Betiavo Elohim que é a doutrina do calendário lunisolar hoje o verdadeiro sabate do verdadeiro calendário de Elohim é como é como uma ilha perdida no tempo pois pouquíssimos guardam o verdadeiro dia de guarda o verdadeiro dia de descanso ou poucos guardam o verdadeiro sabate de Elohim pois se nos enganaram sobre os verdadeiros nomes é lógico claro e elementar tá certo que nos enganariam sobre o verdadeiro dia de guarda e sobre o verdadeiro original calendário de Elohim que por sinal diga-se de passagem é o calendário mais antigo de nossa querida terra plana tanto no mundo material como no mundo vindouro né em todos os mundos seja no mundo material bem como no mundo vindouro no mundo espiritual é o mundo como nós o conhecemos ou o mundo como nós não o conhecemos sabendo a verdade em nossa querida terra plana como que é o olham bem como olham rabá o mundo vindouro ou mundo espiritual então vamos aqui a quinta coluna doutrinária quinta coluna doutrinária da sinagoga beti ah elohim ou quinto pilar doutrinário da sinagoga beti ah elohim ou a quinta coluna doutrinária do judaísmo messiânico ensinado e empreendido pela sinagoga beti ah elohim que é a doutrina da terra plana de adenai ah elohim de seva ou esta é o quinto este é o quinto pilar esta é a quinta coluna a sã doutrina da terra plana possui trezentas e quarenta e uma provas escriturais eu vou repetir tá a sã doutrina da terra plana possui trezentas e quarenta e uma provas escriturais três quatro um provas escriturais três quatro um referências e concordâncias escriturais um dogma possui ou é constituído por quatro referências uma doutrina é formada por oito referências escriturais imaginem trezentos e quarenta e uma provas escriturais se isto não é uma doutrina eu não sei o que seja a começar do nome planeta que já sugere plana se não vejamos planeta basta retirarmos a letra e e t para obtermos o termo plana plan e t tirou e t e t e fica plana né planeta tirando a letra e e t né obtemos o termo plana e o mesmo nome é derivado da raiz plana também como por exemplo plan e t né outro detalhe cientistas e pesquisadores brasileiros do instituto zigurados da dáquila pesquisas né são cientistas e pesquisadores brasileiros ou cientistas brazucas né do canal terra convexa comprovaram por a mais b a planicidade das águas ou seja a planicidade dos oceanos rios e mares lagos lagoas etc então analisemos é óbvio que existem montes montanhas abismos crateras ou seja altos e baixos relevos né ou seja altos e baixos relevos bem como existe o platô também né o platô como diria um amigo nosso português de barra de jangada né saudades né manuel domingues né então existe o platô planícies né etc mas porém contudo todavia e não obstante é se 75 se 71 não desculpe 71 ou 71% do planeta é formado ou constituído por água logo então 29% do planeta é constituído ou formado por poções secas ou terra observem que o nosso planeta terra bem poderia chamar-se planeta água pois repito 71% do planeta é constituído ou formado por água e se esta mesma água é plana o nosso querido planeta é plano pois o planeta terra é um planeta água então só e somente aí já é comprovada a planicidade do planeta sem falar em domo celeste ou um domo do céu ou ainda o domo do domo pois nunca escutamos estes termos domo domo celeste domo do céu abóbada celeste abóbada do céu cúpula celeste cúpula do céu ou termos como o domo abóbada cúpula dificilmente escutamos pois o domo do céu é um relógio eletromagnético cujos ponteiros são o sol e a lua a lua e o sol como já afirmava o grande cientista Nikola Tesla a terra é jovem também segundo o cientista brasileiro Afonso Lopes e o renomado cientista norte-americano Robert Gantry a nossa querida terra plana tem algo em torno de 6 mil anos aproximadamente ou seja more or less ou seja mais ou menos 6 mil anos de idade e não milhões e milhões de anos então vamos seguir já estamos concluindo acerente emeite chuvá 10 dias de arrependimento vejam que é forte então então até um halel um um uma cantiga uma canção espiritual não é nós usamos você achelão então o poder da chuvá é impresso do livro nossa herança tão grande é a força da chuvá que quando uma pessoa reflete de coração a fazer chuvá sobe imediatamente as alturas celestiais a própria presença do trono de honra Pesicta Rabat 44 Rabi Elezer disse Adam entrou na água do alto Gihon até as águas chegarem ao seu pescoço até a água chegar ao seu pescoço ele jurou sete semanas até seu corpo se tornar como uma peneira disse Adam Adam soberano do universo remova meu pecado de mim aceita minha te chuvá e deixe todas as gerações aprenderem que há te chuvá porque de Rabi Elezer nossos sábios de abençoada memória relatam aconteceu certa vez que Rabi Abba estava sentado no portão da entrada de Lod e viu uma pessoa fatigada se aproximar da estrada o estranho entrou numa ruína sentou-se ao pé de uma parede bamba e caiu no sono Rabi Abba observou uma serpente se aproximando do estranho adormecido mas de repente um animal surgiu da ruína e arrebatou a serpente ao acordar o homem viu a serpente morta por perto ele se levantou para sair enquanto se afastava a parede desabou diretamente sobre o local onde ele dormira então Rabi Abba aproximou-se do homem e perguntou fala-me sobre seu comportamento pois Elohim realizou dois milagres em seu mérito e não foi sem motivo que você os mereceu o estranho respondeu nunca ninguém me infligiu mal sem que eu efetuasse uma reconciliação com ele estendendo meu perdão imediato e se por acaso eu não conseguisse efetuar uma reconciliação imediata nunca dormi antes de perdoá-lo e nunca dei atenção a qualquer dano que ele tenha infringido sobre mim mais do que isso procurei sempre maneiras de oferecer favores a ele Rabi Abba disse ele é digno de que Elohim realize milagres após milagre em seu mérito Baruação olha quanta coisa linda da cultura do nosso povo gente então este é o poder da texuvada do retorno do arrependimento e também do perdão então eu vou citar aqui apenas dez fontes tá bom primeiro é terra convexa o documentário né o vídeo youtube né htps dois pontos duas barras www.youtube.com barra watts ou w-a-t-c-h ponto derrogação v minúsculo igual a r minúsculo be maiúsculo um v b j x p c u gente é o seguinte eu não vou citar aqui não assim porque vai ficar eu vou citar só o nome dos vídeos e canais tá bom então vamos lá o nome dos respectivamente o nome dos vídeos né e dos seus respectivos canais né são dez fontes apenas eu vou deixar o link tá bom abaixo então terra convexa o documentário vídeo youtube terra convexa canal youtube a doutrina da terra plana 341 provas escriturais parte 3 né do rabia rousseff selon ben emet canal youtube terra plana vídeo youtube canal rabia rousseff selon ben emet terra plana parte 2 a eret chaturra bet né a verdadeira idade da terra robert gantry canal o zelote impressões digitais da criação rádio halos de robert gantry terceiro anjo é o canal a idade da terra parte 1 ciência teórica versus ciência prática ciência de verdade canal youtube então aqui eu citei as 10 fontes não é este é o ensinamento da sinagoga beti ah elohim por meu intermédio este humilde evede ou servo ainda escravo de ah que vos fala o rabia rousseff selon ben emet e a senhora minha esposa a ravi radassi selon ben emet que a rabina radassi selon ben emet nós somos as duas testemunhas de yahoo temos copyright direitos reservados e aí é a base escritural e literária a ketub selo yahoo a escritura de yahoo barua sempre quem não tem adquira urgentemente então esse foi o estudo vejam que foi grande e cabia muito mais fizemos apenas um resumo acerete emeite chuva dez dias de arrependimento e aí